É que eles tem um ping melhor do que o nosso, tá bem, mano? Tá muito à frente. É justo o mapa aberto, ó. Ainda bem que eu trouxe uma cara com coronha leve aqui. Nem dá certo jogar com aquela arminha lá, não. Vamos pegar o posto aqui, que tem uns caras que já vêm pra cá, tá ligado? Se estiver perto aqui. Acabei na terceirinha aqui, ó. No silêncio. Outro dia o cara entrou aqui, eu ragei e bala nele. Acho que tá... Depois não é, avança um pouquinho, senão é que eu dou uns tiros. Você tá com a arma pra longe? O que? Não. Eu tô só de estompe, é. Eu tô só de estompe também. Mas eu tô de amplificador, vamos ver se eu ouço alguma coisa. Eu vi que você tá fazendo umas partidas boas lá, hein? Matando uns trio lá. Olha a janela aí. Eu tô bolado. Tem moça que não dá sorte, não. É, já... Eu ia conseguir matar os caras, mas essa aqui eu não tava com uma bota de silêncio. Uma vez eu entrei no... 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 No TPP mesmo, né? Solo vs trio. Eu matei uns carinha e corri, corri. E achei dois caras lá, mano. Derrubei um aí, não deu pra me derrubar o outro. Mas ele me pegou atrás da pedrinha na cofimicura. Tipo, por sorte, mesmo. Mas ia dar certinho, mano, naquele vídeo. Aí eu nem postei. Fala, se tivesse matado os dois times... O primeiro time tava fraquinho, né? Mas o segundo já tava bem equipado. No PPP eu já joguei. No FPP eu já joguei. Umas partidas solo vs trio. Deu bom até. Uma ou outra, né? Mas é difícil, cê é doido. Tá meio quieto, hein? Se quer dar uma avançada, a gente pode ir ali, ó. Naquela negativa ali. Dá uma olhada, vê se tem alguém na montanha. Não tem ninguém na montanha, não. Aparentemente, deixa eu ver. A extração é pra cá. A extração é aqui, né? Tentar avançar um pouquinho. Tô afim de tomar tiro de escorjo, só. Ó, tiro, tiro. Tirou em você? Ele tá nessa direção aqui, ó. Só que do lado de lá do mapa. Quer tentar pegar ele do morro? Vambora. Se a Bely não vai lotear um bot lá, né? E já elimina ele. E acho que é isso mesmo que ele tá fazendo. Se ele for, ele... Se tiver parado, já mata. Perdoa, não? Vai lá na frente, lá. Já vi, já vi. Ele vai lotear, ele vai lotear. Vai lá na frente, lá. Tem outro aí? Segura, segura. Esse é outro cara, né? Esse é outro cara, né? O cara não caiu, velho. Cai, cara. É, o Elis Beta. É, vai. Ele foi lá comentar meu vídeo ontem, falando que me matou lá e blá blá blá. E aí, comemora antes da hora, seu vacilão. Um minuto de silêncio pra ele aqui, ó. Tá loteando, velho. O bicho dele tá meio falido, hein? Segunda vez que a gente mata ele hoje, bem ruimzinho, velho. E aí, e esse daí? Será que aquele que caiu aqui primeiro era um bot chinês ou era um outro time de chinês que tava tretando com eles? Sei lá. É, tava com um bala azul aqui. É um bot. Aqueles botzinhos em chinês, tá ligado? Eu achando que era o player, não tinha nada de bom, não. Só tinha loot do mapa. Esse aqui só tinha uma PK, só. Do mapa. Tá bem ruimzinho. Tava só com a mochila 3 luteando mesmo. Esse daqui tem umas munição azul aqui, ó. E uma mochila 3, ó. Não, acho que esse aqui era o player B, amor. Ele tava com a Stomp com a X-8. É, parece. Deixa eu ver. É. Pega aqui, ó. Tem munição aqui, João. Não cabe mais nada. Mochila 2. Pega aí, tem a mochila 3 aqui, ó. Nesse cara aqui que você matou aqui. Por isso que eu acho que era o player. Tá de mochila 3. Tava com a Stomp com o mira verde. Acho que eles deviam estar tretando com esse cara aí. Queria matar ele na granada, mas não deu. Vem embora. Quero que ele venha equipado na próxima. Essa KM aqui, tava pilando muito. Ela não tá montada. Tem nada como um dia depois do outro, né? Comenta que me matou, eu vou lá e mato ele. Tá precisando do lookzinho, meu filho. Perdeu muito pra cheatada. Falou, valeu.